Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Aumentar a produtividade das empresas brasileiras e fortalecer o desenvolvimento regional do país. O programa Brasil Mais Produtivo, que oferece consultoria a pequenas e médias empresas, chega à sua segunda etapa. O Silvio é dono de uma empresa que fabrica peças de madeira em Rondônia. Quando ele conheceu o programa Brasil Mais Produtivo, que oferece consultoria a empresas de até 200 funcionários, ele não levou muita fé. Mas depois da visita dos técnicos do Senai, das informações e do treinamento, o Silvio teve que dar o braço a torcer. A gente começou a ver que realmente fez uma diferença muito grande e era bem aquilo que a gente precisava, que a nossa empresa necessitava mesmo. A novidade dessa segunda etapa do programa é que será oferecida também consultoria na área de tecnologia e eficiência energética. A ideia é reduzir o desperdício de energia elétrica no processo produtivo das empresas e agregar tecnologia para melhorar a eficiência. Nós queremos, com esse programa, fazer com que as empresas agora possam reduzir custos. Antes era na linha de produção e agora com o custo de energia. Haja vista que energia no Brasil, maiormente para a indústria, é considerado ainda um insumo caro. Mais de 550 empresas já concluíram a consultoria nessa primeira etapa do programa Brasil Mais Produtivo e cerca de mil estão em processo de atendimento. Para os próximos dois anos, o governo pretende investir 2 milhões de reais no programa. A expectativa para 2017 é que cerca de 3 mil empresas sejam atendidas. Podem participar empresas industriais que tenham entre 11 e 200 empregados. O cadastro deve ser feito no site do Brasil Mais Produtivo. A empresa deve informar o setor e a localidade em que atua e ainda a quantidade de funcionários. Para o ministro, a avaliação dessa primeira etapa é muito positiva e o governo pretende a cada ano ampliar e aprimorar o programa. A média de aumento de produtividade foi de 52,9%. Portanto, acima da expectativa. Evidentemente, existem casos em que o aumento foi de 80%. Essa ampliação começa com eficiência energética, digitalização e conectividade, mas já há estudos para incluir outras áreas de consultoria dentro do programa. E para esse empresário de Goiânia, que também participou da primeira etapa, as mudanças passaram por todas as áreas da empresa e transformaram a realidade da sua fábrica que existe há mais de 25 anos. Uma consultoria dinâmica, prática, rápida, não atrapalhou o nosso processo de produção. A implementação de um programa aparentemente simples, mas que traz um crescimento de até 30%, foi o que nós sentimos na linha de produção. E um novo programa de incentivos à indústria automotiva vai impulsionar o setor. O Rota 2030 foi anunciado pelo governo federal e traz estímulos para os próximos anos. A indústria automotiva representa 22% do Produto Interno Bruto Industrial, gera 17 bilhões de dólares anuais em exportações e, além disso, emprega mais de um milhão de trabalhadores diretos ou indiretos. A nova política industrial para o setor automotivo, que vai substituir o Inovar Alto a partir de janeiro, pretende alavancar ainda mais o setor e tornar o Brasil um polo global de desenvolvimento e produção de veículos. O Rota 2030 terá metas com 13 anos de duração. O novo programa será definido por um grupo de trabalho formado por representantes do governo e da indústria. O Brasil tem pressa, porque isso eu ouvia e continuo ouvindo, normalmente, especialmente, do setor produtivo brasileiro. Por isso, já que nós somos um país imediatista, mas que também tem pressa, esse momento pode ser considerado um momento histórico, porque nós vamos dar início às discussões da nova política automotiva, olhando agora para um horizonte maior. Na nova proposta, haverá priorização na eficiência do veículo. O governo quer também dar mais previsibilidade e segurança jurídica às empresas, com planos de investir no Brasil. A ideia do governo com a Rota 2030 é a ideia de planejar a política industrial para além dos ciclos políticos normais, de quatro em quatro anos. O entendimento, hoje, desse Ministério Especial e do governo, mais amplamente, é de que nós não conseguiremos fazer ou pensar a indústria, ou fazer política industrial a partir de ciclos muito pequenos, porque as decisões empresariais, em geral, são tomadas em ciclos mais longos. A partir de um plano de mais longo prazo, maior competitividade para a nossa indústria automotiva, vai poder usufruir, na verdade, de veículos mais modernos, de veículos com maior conectividade, com maior conforto. O governo realiza mais uma rodada de licitações do pré-sal e divulga o calendário de leilões até 2019. Decisões que deram fôlego para o setor energético brasileiro. A estimativa é arrecadar entre R$ 8 e R$ 9 bilhões com leilões de óleo e gás nos próximos dois anos. Com a retomada dos leilões de campos de petróleo, inclusive das áreas de pré-sal, o setor de óleo e gás nacional ganha um novo impulso e atrai ainda mais investidores. Para o ministro de Minas e Energia, as últimas mudanças feitas pelo governo no setor de óleo e gás nacional foram fundamentais para a retomada do crescimento. O governo brasileiro tomou a decisão de melhorar o ambiente de competição, tornar um ambiente mais competitivo perante essas outras praças que vêm realizando periodicamente leilões. E eu tenho convicção que com a mudança do percentual do conteúdo local, com as regras de unitização, com a votação do operador único, e que eu estou falando agora com a extensão do repétrio que deverá sair nos próximos dias, o Brasil se torna bastante competitivo, ou ainda mais competitivo do que já era perante esses outros mercados. O setor ganha ainda maior dinamismo com as últimas definições do Conselho Nacional de Política Energética. A aprovação da terceira rodada de licitações do pré-sal, prevista para novembro, e a divulgação de um calendário plurianual, até então inédito no país, contribuem para esse novo momento do setor energético brasileiro. Com a previsibilidade e a realização de pelo menos três leilões por ano, isso dá tranquilidade à indústria de que ela estará sempre demandada por novos contratos, por novos serviços. Por isso que vem aí uma política de conteúdo local, no nosso entendimento, que traz mais competitividade, que torna de fato a contratação em contratos para a indústria de máquina e equipamento na ponta, e traz a ela uma previsibilidade de que você vai ter leilão em 17, leilão em 18, leilão em 19, e isso consequentemente na ponta vira contrato, vira contratação, vira emprego e vira renda para o país. E até 2019 o governo espera realizar mais dez rodadas de licitações para a extração de petróleo e gás natural no país. Nós ficamos por aqui e voltamos às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.